Sim, vamos que vamos, meus amigos e minhas amigas, é Natal, né? É Natal, mas aqui no Bancada do Gigante você fica sempre bem informado de tudo que acontece no nosso Vascão. Então peço aquela moral, aquela gentileza, se inscreve, minha meta são 90 mil vascaínos para depois partir para o tão sonhado 100 mil. Então, se inscreve apertando o botão vermelho, deixa aquele joinha para fortalecer e sininho ativado para você acompanhar tudo o que acontece no nosso Vascão. Se inscreveu? Meu, muito obrigado. Pela manhã estive fazendo vídeo, trazendo informações para vocês a respeito do nosso Vascão, aonde nós estamos ali com o novo goleiro Ivan, o Vasco que tirou o time fora de campo com o goleiro Keyler do Inter, até porque nós sabíamos que era muito difícil, o Vasco ofereceu o que poderia oferecer ali, o goleiro interessou, mas o Inter não quis abrir mão do seu goleiro, que é um goleirão. E o Vasco partiu para o plano B, que é o Ivan, goleiro do Corinthians, que estava no Zenit e deve chegar ao Vasco ali nos próximos dias para realizar exames médicos e ser anunciado como o novo goleiro do Vascão. Agora a gente não pode esquecer porque o Vasco segue ali com um goleiro titular. Tiago Rodrigues não fica no Vasco. E aí, Alex, o Vasco vai atrás de um goleiro? Existe a possibilidade do Vasco ter dois goleiros, mas nós sabemos que tem Raus, Alexandre ali, que podem estar sendo o segundo goleiro. O Vasco está estudando se terá um outro goleiro à altura do Ivan para estar ali disputando vaga por caso o Vasco precise de um goleiro, o Vasco tenha um ótimo goleiro e não fique com aquela questão igual o Anderson e o Tiago Rodrigues esse ano. Uma partida boa, outra mais ou menos, outra excelente e aquela coisa, aquela gangorra. Precisa-se para a Série A um goleiro que esteja ali, sempre naquela linha, trazendo segurança para a equipe. E notícia que saiu agora na hora do almoço e confesso a vocês que agitou a torcida vascaína. Olha bem, meus amigos, Felipe Coutinho. Todos os torcedores querem saber a respeito dele. E os jornais britânicos estão dizendo o seguinte, agora no Natal, Alex, sim. O Aston Villa falou o seguinte, ficou ali sabendo que clubes brasileiros querem o Felipe Coutinho e falou o seguinte, pode buscar um novo clube. Inclusive está até no TNT Esportes avisando o seguinte, Felipe Coutinho estaria em busca de um novo clube. Sabemos que Corinthians demonstrou interesse, o nosso maior rival, o Vasco buscou informações ali, mas a informação que nós temos é que o Felipe Coutinho não quer voltar para o futebol brasileiro agora. Mas olha, agora é a hora, Coutinho. Está vendo essa coisa de malta aqui? Você que é vascaíno, pequeno príncipe, a torcida está com você. Se você quiser, você pode muito bem falar, vou jogar o meu salário para um milhão e pronto. O Vasco poderá fazer uma campanha de camisa, de tudo e trazer você. A torcida vascaína quer você. Eu até faço uma pergunta, você quer Felipe Coutinho de volta no Vasco? Sabendo que agora ele está livre para ser ali, para negociar com outro clube? Seria muito chato não ver Felipe Coutinho no Vasco da Gama de novo, ficar para nós. Vamos estar aqui ligados. Por enquanto, notícias vindas da Argentina, confirmada pelo TNT Esportes é Felipe Coutinho está livre para buscar novos ares e buscar o novo clube. Esperamos, para quem quer, que seja o Vascão. Eu sou muito sincero, para ganhar 3 milhões e meio, 4 milhões, que fique bem longe de São Januário. Eu acho que isso não faz parte desse novo Vasco que a gente quer. O novo Vasco que a gente quer é esse, buscando jogadores reforços e que venham para somar essa equipe, né meus amigos? Porque o mercado da bola está agitado. Vou continuar ligado aqui no Natal, hein? Sabe alguma informação, alguma notícia, dou uma fugidinha e sempre de camisa do Vascão trazendo informação para vocês. Vamos que vamos, uma boa tarde, valeu.